Salve, Rapa! Como vocês estão? Vocês estão bem? Estão escapando ainda? Espero que sim. Seja bem-vindo ao vlog. Hoje nós vamos falar, rapaz, de... Será que o Lula vai fechar todas as igrejas? Ô, Glória! Vamos falar disso. Tomar meu cafezinho. É o seguinte, Rapa, a máquina bolsonarista, bolsonarenta, está espalhando geral fake news por aí. O WhatsApp está bombando, as igrejas estão comprando as ideias, porque eles também já gostam do assunto, né, mano? E os caras estão, mano, metendo louco. Começou com a Michelle, né? Que fez aquele apito lá gigantesco, que nem é pra cachorro, mas é pra todo mundo, tá ligado? Ai, pode me chamar de louca, pode me chamar de... Os caras que são alguns evangélicos, vamos dizer assim, são doidos pra esse negócio de pode chamar de louco, porque a maior loucura é de Deus, bababá, né, mano? Tá ligado? Aí o Bolsonaro chorando, as lágrimas dele de ternura, né, mano? Tá ligado? E falando que o bagulho é lugar de demônios, né, mano? Que é consagrado a demônios ali, o Planalto, o bagulho foi ocupado por demônios e que... Ou seja, o discurso que a gente quer aqui no Cristo Cristão, né, mano? Na nova Terra Santa, né, mano? Como se estivesse bom. Como se você olhasse pro lado e estivesse bom do jeito que tá, né, mano? Eles querem vender isso, né, mano? Mas o Bolsonaro é uma máquina de gerar tensão, rapa. Os bolsominos, eles sabem que todo mundo tem um limite e eles estão vindo nesse limite faz tempo, mano. Tá ligado? Eles esticam e soltam a corda, tá ligado? Os reacionários aí, mano, eles falam diretamente com a igreja e isso não tem regra nenhuma, tá ligado? Eu não sei como que o Supremo vai segurar isso, né, mano? Os caras vão na direção que o vento soprar mesmo também, tá ligado? Que é outra realidade nossa. Não tem ideologia nem de direita, nem de... Onde o vento soprar os caras tá apelando, os caras vão querer ganhar eleição de todo jeito. E o WhatsApp, mano, é o novo jornal, mano. Você imagina a população toda lendo jornal? É o WhatsApp, mano. Porque, ó, você pega uma cidadezinha interiorana aí que não tem nada, tá ligado? O bagulho tá a milhão, os caras tá no interior lá. Tem o WhatsApp, mano. E o cara recebe aquela notícia. Eu acho que com o Janones agora, com essa aliança do Lula, por causa de 1%, hein? O Lula é ligeiro. Vai dar um hype melhor nas redes sociais aí do PT, mano. Porque, desse jeito aí, mano, você pega os grandes centros urbanos e já tem a narrativa, mano. Tá ligado? A gente já tem a narrativa aí. A narrativa dos grandes centros urbanos é a mesma, mano. Pode ver pelos vlogs que os caras fazem, os editoriais de jornal. Tem a mesma narrativa. Agora, esse não é o mundo real, mano, que cerca só o centro urbano. Tá ligado? As periferias, os lugares isolados. Esses lugares aí, mano, é onde vai editar a eleição, rapaz. A eleição não vai ser editada ali na Paulista, na Oscar Freire. Em Genópolis, né? E na Vila Madalena. A eleição vai... Olha isso aqui em volta de nós, mano. Eu sempre falo para os caras, olha aqui para trás, velho. Preciso falar muito, mano. Olha o tanto de casa, olha o tanto de família, o tanto de gente, mano. Capão Redondo, só o Capão, mais de 390 mil pessoas. Região do Jangadeiro, com um limitinho ali, ó, da parte de cima do Ângela, tá ligado? Com um limite da mais de um milhão de pessoas, mano. Então, quem vai decidir essa porra é a periferia, mano. E os outros centros também, tá ligado, rapaz? É complicado, mano. Porque, assim, eu não sei se a gente... Dá tempo de dois meses fazer isso aí. A gente está avisando isso aqui, tem um bom tempão também, né, mano? Para trazer candidato aqui da esquerda, você vê como foi mais difícil? E eu vejo os canais reclamando mesmo, os vlogs reclamando, os podcasts reclamando, que é mais fácil levar um cara de direita lá, mano. Tá ligado? Também isso não quer dizer nada, né, em termos de caráter, mas é acesso ao povo, né, mano? Como que você vai fazer o povo crer que o Zap não é a nova forma de mídia, que não é fiel o que o Zap está passando para ele? Muitas vezes em grupo de família, muitas vezes em correntes ali. O Facebook também, mano. Os caras... Mano, os caras metem muito louco que o Facebook é uma forma antiga, e não é, mano. Tem muita gente no Facebook, rapaz. Muita gente conservadora. Muita gente que só se informa pelo Facebook, mano. Tá ligado? Ah, mas é a minha tia que está no Facebook, é a minha avó. Não interessa, mano. É uma parte grande da população. Muita gente nem entendeu o Instagram também, mano. Eu acho louco é que, na moral, as pessoas não têm conexão com o povo. Elas não sabem o que o povo pensa, nem o que o povo vive. Aí eles querem fazer uma coisa... Como o povo ainda tem mais de 30% querendo votar nesse cara? Tem porque está dominando essas redes, mano. E vai aumentar. Perto da eleição, vai aumentar. Vocês acham que eu estou moscando? Vai aumentar. Vocês vão falar, mano, bem o que o Ferrez falou, mano. O bagulho está acirrado. Vai ser acirrado. Porque os caras agora começaram a cercar as igrejas. Ó, lembra que eles já ganharam em 2018 pela metodologia, mano. Eles têm uma metodologia. É só fazer funcionar, mano. A nova mamadeira de piroca. Os escândalos com a igreja. Tá ligado? Tudo isso faz o povo, mano, repensar o voto, mano. Tá ligado? E o cara que está dúbio, que a maioria da população está assim, hein. Não se... Mano, a população não tem certeza de nada não, viado. Só de que está passando fome. Só de que está passando fome. Essa é a certeza. Mas que quem trouxe essa fome, uns joga para o governo Lula, outros joga para a Dilma, outros joga para o Bolsonaro. Entendeu? Aí você troca uma ideia dentro da igreja, o cara joga para o Lula de novo. Pensa que não? Mano, a igreja tem um poder fantástico, mano. Tá ligado? E essa conversa com a igreja, ela foi feita de forma artificial. Porque ela não aprofunda nos pastores. Entendeu? Ela não aprofunda. Para mim, na minha visão, na minha visão, os caras já tinham que ter pegado o Caio Fábio ali, trocado ideia com ele e ter levado o Caio Fábio para junto dos caras faz tempo. Que é um cara que ia saber instruir eles dentro da igreja, da religião ali, mano. Não. Os caras pegam os Silas, esses caras ficam tudo ao lado do Bolsonaro e do lado da esquerda. Quem está? Entendeu? Então, os caras não sabem aproveitar, mano. Eu falo para vocês de cunho próprio, mano. Os caras não sabem nem trocar ideia com nós, não sabem chamar nós para ideia. Os caras fizeram uma reunião e chamam uma par de influencer pelo número dos canais. O meu não tem nem 100 mil, então não me chama. Você entendeu? Olha como que é. Deve ser... Essa é a escolha. Não, não. O Ferreira não tem nem 100 mil. Nós vamos ter 100 mil daqui a pouco, hein. Falar nisso. Se você não se inscreveu, se inscreve aí que está pouquinho, mano, para chegar a 100 mil. Para nós fazer uma festa aqui dentro do estúdio. Virar essa mesa de sinuca. Virar essa quebrada soltando fogos aí. Sei lá, né, mano? E outros chorando também. Que ninguém quer que eu alcance essa porra desse número não, né? É louco. Cansa, perde a voz. Você arruma treta com todo mundo e não alcança os 100 mil, né, mano? O Henry Bugalho me falou que depois que eu alcançar os 100 mil é mais fácil. Se não for mais fácil, viado, eu vou aí te buscar aí onde você está, hein. Que eu sei onde você mora, hein, mano? Rafa, eu quero agradecer também. Aproveitar aqui a oportunidade. Que por causa do pessoal do Apoia-se. Apoia-se barra ferrez lá na plataforma. A gente conseguiu arrecadar o dinheiro suficiente para relançar o datilógrafo do gueto, beleza? Então esse livro vai estar sendo vendido na minha loja, na Unda-Sul. www.undasul.com.br Só reprimimos poucos também, porque a gente não tem como reprimir muitos de uma vez. Mas como forma de agradecimento, eu falei no outro vlog também. Eu coloquei o nome do pessoal do Apoia-se aqui. Da primeira turma do Apoia-se, né? Que está desde o comecinho. A segunda turma eu vou colocar mais para frente. Esse é um livro de contos. De contos. Eu sempre falo contos, mano. Mania de falar contos, porque eu gosto muito de livros de contos. Mas esse é um livro das minhas letras, poesias, tá ligado? Desde o começo da minha carreira. E participações que eu fiz em outras bandas também. Tem um pouco histórico aqui, eu no hip-hop. Eu nas bandas que eu fiz parte. E é um livro que para mim era importante ter feito, tá ligado? Ele preenche uma parte importante da minha vida. Então se você não tem ainda, quiser comprar, está lá. Se você não quiser comprar também, não tem problema. Vou publicando as poesias aí. E é nóis, tá bom? Um grande abraço para vocês, Rapa.